Música Oi, tudo bem? Hoje a gente tem mais um vídeo para o quadro, uma make, uma ocasião E nós estamos nessa época de fim de ano Agora começam a surgir muitos eventos, né gente? É amigo secreto ou amigo oculto, né? Dependendo de qual região do país você está São várias festas, várias ocasiões, muitos encontros em barzinhos Muitas saídas com amigos, muitas festividades no trabalho também Então eu resolvi fazer uma maquiagem de festa Essa maquiagem aqui você pode também usar no Natal e no Ano Novo Mas a minha ideia é fazer uma maquiagem mesmo para você aproveitar todos esses eventos Que agora começam a bombar, né? Nossa agenda fica lotada Antes de começar a ensinar essa maquiagem para vocês Eu vou convidar quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever E ativar as notificações, é só clicar no sininho Que você vai começar a receber todos os vídeos aqui do canal em primeira mão Lembrando que esse vídeo é uma colaboração com outras amigas que também são youtubers E também estão dando diquinhas legais agora nessa época de fim de ano Então terminando de assistir esse vídeo, corre para o canal delas O link de todo mundo que participou vai estar aqui embaixo no box de descrição Então vamos começar Estou aparecendo aqui para vocês sem maquiagem, sem nada A única coisa que eu fiz foi a preparação de pele Se você quiser saber quais produtos que eu uso para preparar minha pele Assiste o vídeo que está aqui em cima E agora a gente vai começar retocando a sobrancelha A gente não precisa forçar muito no desenho Eu não gosto muito de sobrancelha muito forçada E que dá para ver que é artificial Então a gente vai só preencher as falinhas Para esse tipo aqui, gente, de preenchimento de sobrancelha Você pode usar dúvidas de sobrancelha Você pode usar sombra Você pode usar até produtos que já tenham tinta mesmo Para preencher a sobrancelha Então vai da sua preferência Vai do que a sua sobrancelha aceita Do que você tem mais facilidade de passar Do que você se adapta melhor Agora a gente vai passar um primer no olho E eu vou passar ele com o dedo Então muito bem Para essa maquiagem eu decidi fazer um olho Um pouquinho mais rosado Com um toque de branco E jogar preto aqui no final E aí depois a gente tem um segredinho Que eu vou colocar para vocês Que é para dar aquele toque de festa Então eu vou usar essa paletinha aqui Da MAC Que é a Dust Rose Times Nine Então eu vou começar passando esta cor aqui Que é a mais clarinha Em toda a minha pálpebra superior Para marcar o côncavo Vou usar esta cor aqui Que é o marronzinho E a gente vai fazer este movimento aqui E agora aqui no cantinho A gente vai usar esta sombra branquinha Aqui que é da MAC E a cor dela é a Gesso Mas você pode usar qualquer outra sombra Que seja bem branca mesmo E a gente vai passar só aqui Até metade aqui do olho Agora a gente vai jogar um pouquinho de rosinha Bem aqui no meio do olho E eu vou usar esta sombra da Sephora Que é a Sweet Candy Bem rosinha também Você pode usar outras sombras Que sejam de marcas nacionais Que sejam bem rosinha mesmo Que tem esse tom bem clarinho de rosa Agora aqui no canto externo do olho Eu vou voltar com a minha paletinha da MAC E vou usar esta cor aqui Que é a mais escura E a gente vai usar para fazer a marcação Aqui no final Mais uma vez a gente vai esfumar Como eu falei para vocês Eu quero dar um toque bem de festa para este olho Porque assim Olho preto a gente pode usar em qualquer ocasião Mas eu quero dar um toque bem legal para esta maquiagem E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar glitter Glitter aqui no olho Vocês vão ver que vai ficar super bonito Mas para isso O que eu vou fazer? Eu vou selar aqui o olho Eu vou passar um pouquinho de pó Que é para poder segurar bem o glitter E evitar que ele caia Que ele fique aqui embaixo Que depois se ele cai A gente sabe que é um inferno para tirar Então eu vou passar aqui um pouquinho Só para poder segurar o glitter É importante que o pó que vocês usem Ele não transfira cor Tá gente? É muito importante Porque senão a gente vai tirar todo esse trabalho aqui Que a gente fez no olho Glitter você pode usar qualquer um Que seja da sua preferência Eu tenho dois aqui Que eu gosto muito Um é esse daqui Que é bem glitter mesmo Que é da MAC Vocês podem ver que eu uso ele muito, né? Que ele está quase no finalzinho Outra é esse pigmento aqui da Vult Que eu já usei algumas vezes com vocês Eu gosto muito, muito, muito dos dois Mas hoje eu vou usar este daqui Como que eu faço para aplicar o glitter? Eu jogo ele um pouquinho aqui no meu... Como que eu faço para aplicar o glitter? Eu jogo ele um pouquinho aqui no meu dedo E aí eu venho E vou dando batidinhas nele aqui E aí gente, dessa vez Eu não vou fazer aquele traço Que eu costumo fazer com lapijumbo Eu vou fazer com lápis normal mesmo Lápis de você passar o lápis de olho Que passa aqui embaixo Eu vou tentar fazer um traço bem fininho aqui com ele Em vez do delineador E aí eu já vou aproveitar E passar ele aqui embaixo também Na linha d'água Em toda a linha d'água E venho com essa pontinha mesmo aqui do lápis Eu vou passar Para dar uma espumadinha de leve nesse lápis Agora nós vamos para os cílios Você pode, aliás você deve Colocar cílios postiços nesse tipo de maquiagem Que fica super bonito É super recomendado Porém, eu ainda estou aprendendo Estou quase conseguindo Logo mais Eu já vou conseguir colar para vocês Por enquanto Eu não me sinto tão segura De fazer isso Então eu vou fazer uma combinação Aqui de várias máscaras Que eu tenho Começando por essa rosinha Da Candice Berenice Que ela curva Ela dá volume Ela alonga Enfim Ela traz tudo que a gente gosta E pode passar Se você for passar rímel Pode passar várias camadas Que aqui a gente quer Deixar aquele olhão Bem bonito Bem festa Então gente Vocês veem que a gente quase consegue Aqui um efeito Como se a gente tivesse Com cílios postiços Tá vendo? Então é só você ir construindo camada Até ficar do jeito que você goste Do jeito que você se sinta confortável Então aqui está o nosso olho Agora eu vou dar uma limpada aqui geral E já já eu volto Para a gente começar a pele Estou de volta Para a gente fazer a pele E eu vou começar Camuflando as minhas olheiras Se você quiser saber O passo a passo Dessa etapa da maquiagem Assiste o vídeo Que está aqui em cima Que você vai amar E eu vou fazer agora rapidinho Para o vídeo não ficar muito longo E agora para a base A base nesse tipo de maquiagem Que a gente está aqui com esse olhão Todo bonito É uma maquiagem de festa O ideal é que ela tenha uma cobertura alta Então neste caso aqui Eu vou escolher uma base nacional Que eu sei que muitos de vocês conhecem Muitos de vocês gostam Muitos de vocês usam Que é a base líquida HD Da Vult Eu gosto demais dessa base E vocês vão ver Que ela deixa uma cobertura bem legal na pele Agora por cima dessa base A gente vai selar todo o rosto com pó Que é para deixar a pele mais uniforme Não tão marcada E prolongar o efeito da maquiagem Já está bem diferente Já dá outro efeito Agora a gente vai para o contorno E o contorno vai depender muito do seu formato de rosto No meu formato Eu vou contornar ele aqui Nessa região E vou contornar um pouquinho do nariz também Para fazer o contorno Eu vou usar o contorno em stick da Vult Que eu gosto bastante dele Que eu aplico direto com o dedo Pro blush Agora nós vamos usar um blush Que ele tem aquela textura de mineral Que eu gosto bastante Porque a gente já está com o olho aqui Bem carregado Então o resto da maquiagem Tem que ser mais leve Para a gente poder trazer harmonia para o rosto E a textura do mineral É uma textura bem levinha Que dá uma cor Fica bem bonito Eu escolhi este blush aqui da MAC Que é o Gentle Mas você encontra outras opções também Facilmente de marcas nacionais E que trazem o mesmo efeito Para o batom Eu estou bem na dúvida Eu estou na dúvida até agora De que cor passar Eu vou passar uma cor que eu tenho Que ela é um pouquinho mais puxada Para o lilás Que eu acho que vai combinar bastante Com esse olho aqui Vocês podem até me perguntar Camila Mas para uma maquiagem de festa Não seria melhor você passar Um batom vermelho Um batom marrom Mais pesado Eu gente Eu não gosto De misturar os dois Para mim Ou é olho tudo Ou é boca tudo Olho tudo Boca tudo Para mim Não dá muito certo Eu acho que ou é uma coisa Ou é outra E eu sinceramente Eu gosto mais de olho tudo E boca nada Então eu escolhi Um batom que também é da Vult Que é o número 4 Dessa linha aqui De batom stick Eu acho que fica super bonito E ele é um tom de rosadinho Quase chegando no lilás Vocês vão ver que vai ficar bem legal E aí gente Fica legal Não fica Não dá um Todo um up Aqui na maquiagem Então agora Para terminar Eu vou passar iluminador E dessa vez A gente pode carregar No iluminador Carregar claro Sem exageros Respeitando o seu rosto Respeitando toda a maquiagem Aqui que você fez Mas a gente pode passar Em vários pontos específicos Na pontinha do nariz Que é para levantar Aqui no nariz Mesmo que é para dar a impressão Que ele é mais fino Aqui no arco do cupido E em cima do blush A gente pode fazer aquele C Aquele famoso C Que dá super certo E esse é o resultado Da nossa maquiagem de festa O que vocês acharam? Se você gostou Não esquece de se inscrever Aqui no canal Tem vários vídeos de maquiagem Vários tutoriais Para várias ocasiões Do seu dia Não esquece também De deixar seu like É muito importante E conta para mim O que você achou Dessa maquiagem Eu fico por aqui Um beijo A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau